A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, um ótimo dia para você. Aqui quem vos fala é o Pastor Fabiano Abreu e estou passando aqui para lhe fazer um convite especial. Dia 21 agora de agosto, próxima semana, estarei transmitindo a Palavra de Deus para os vossos corações na Rádio Top Transbensão, dirigida pelo nosso irmão Edson Dantas, 8 horas da manhã no Brasil, nos nossos horários marcados, meio-dia aqui em Portugal e uma hora da tarde na Suíça. Deus abençoe, lhe aguardo.